Olá, esse é o capítulo narrado do dia. Estão todos no gabinete do prefeito em reunião, Jezebel, Terêncio, Conde Claus, o prefeito e então Ivete vê que soldado do Peixoto está escutando a conversa deles atrás da porta. Ela entra no gabinete para falar para o seu prefeito e ele não acredita nela, ainda chamam ela de mexeriqueira e que ela está inventando coisas quando ela diz que havia alguém atrás da porta escutando, mas eles não permitem nem que ela diga quem que é a pessoa que estava ali e o prefeito expulsa ela do gabinete. Ivete fica muito chateada por ninguém ter dado ouvidos a ela. Já no sítio está a Márcia em seu quarto chorando e chega a Aninha e diz, está chorando Márcia, está chorando minha prima? Então Márcia diz, chorando de raiva, de ódio, porque a vida é muito injusta com a minha pessoa, sabe? Imagina que até um jumento como o Timóteo tem namorado, mas até você, até você que nem podia falar, ouvir falar do Danilo agora está aí se acertando toda com ele e eu, e eu, hein Aninha? Me diga, mas não é que eu tenho inveja não, sabe bem? Não é inveja não, não tem inveja, mas é que não é justo, eu tenho minhas qualidades de ser humano, sabe? E a Aninha então se aproxima de Márcia e diz, eu sei que tem muitas qualidades, Márcia, muitas mesmo, você é uma pessoa muito boa, mas sabe Márcia, será que você não está escolhendo demais? Será que você não pensa em se casar só por ambição, só por dinheiro? E Márcia diz, o bem é? Eu sou chique, que eu não posso casar com qualquer um não, meu bem. A Aninha então diz, Márcia, o que importa é o sentimento da pessoa e não o dinheiro? O que importa é o amor. Márcia diz, eu tenho amor, e eu tenho amor pelas joias, pela posição social. A Aninha então diz, é amor, Márcia, eu estou falando de amor, amor. E Márcia fica olhando para a Aninha E a Aninha diz para ela, é o amor que quando um sente, olha para os olhos do outro, sente que não pode mais viver longe um do outro. O coração bate mais rápido. É desse tipo de amor, Márcia. E Márcia começa a chorar. A Aninha pergunta para Márcia, Márcia, me diga, você já sentiu seu coração bater mais rápido por alguém, Márcia? Márcia fica pensativa e fica se lembrando do dia em que ela foi agradecer o presente de Natal que Timóteo havia lhe dado e pede que Timóteo lhe dê um abraço de Natal. Ela fica se recordando daquele dia em que Timóteo dá um beijão nela. Márcia fica pensando e fica quieta e a Aninha então diz, Márcia, você está tão séria, eu acho que você gosta de alguém de verdade sim, hein, Márcia? E Márcia fica quietinha, não conta nada para a Aninha. E já na cidade está Peixoto indo falar com Jóia e Beleza. Então, fala, Jóia e Beleza, avise a senhorita Olga que eu preciso falar com ela urgente. Urgente é importantíssimo. Então, Beleza diz, mas se é importante tem que dar uma gorjeta. Então, Peixoto diz, eu sou autoridade, avise a Olga agora, senão vou botar vocês dois aí no xadrez. Então, Beleza diz, até esse tampinho aí que dá ordem na gente. Mas vamos lá falar com a senhorita Olga. Então, eles chegam na casa da Olga e avisam para a Olga e a Olga fala, hum, deve ser aquela notícia que eu estou querendo saber. Bom, andem bem depressa e vão falar para o senhor Sebastião nos encontrar no mesmo lugar. Então, pedem gorjeta para a Olga e a Olga dar uns tapão nas mãos deles e diz, gorjeta, nada, eu vou arrancar a cabeça de cada um, se não correrem bem depressa e avisar para o Sebastião encontrar comigo e com o Peixoto. Vão, vão. E Olga, então, ficar feliz em sua casa após eles saírem e diz, agora que eu vou destruir a felicidade da Aninha e do Danilo. E já no gabinete do prefeito está Jezebel, Conde, Claus, Terence e prefeito conversando. E Jezebel fala, meus queridos, temos que nos, calma, temos que nos conter porque o Danilo, o Danilo está começando a desconfiar das nossas más intenções e então Terence diz, é, nós fizemos muito mal em ter ido falar com ele. E o Conde diz, é, que nós pensávamos que ele era safado igual tio, né? Então, o prefeito, ó, o quê? Você está me chamando de safado. E o Conde diz, ó, muito direito, o senhor não é não, o senhor é safado sim. Fica sentado com esse traseiro gordo aí na mesa do prefeito e faz o possível e impossível para não sair daí. Então, o prefeito diz, pera, o Conde, você quer unha de fome? Conde, então, fala, unha de fome? Nada, eu sou econômico. Então, Jezebel dá um grito porque começa aquela confusão, um falando mal do outro. Então, Jezebel fala, silêncio, senhores, não, estamos aqui para brigar, se contenham. Gente, estamos aqui numa reunião para decidirmos o que iremos fazer sobre o caso do Danilo e da Vilvinha. Realmente, eu pensei que depois que ele se juntasse, a situação melhoraria para o nosso lado, mas não, não. O Danilo está cheio de pudores, todo certinho. Acredito mesmo que ele deve estar apaixonado pela Vilvinha. Então, o prefeito diz, é, e aliás, ela é um bom petisco, né? Então, o Conde diz, é, ela é muito magrela, muito magricela. E o prefeito fala, quem está dizendo, a sua cabritinha é muito mais magra que a Aninha? Quem deseja quer comprar e dá a risada. E o Conde diz, não, viemos aqui discutir a minha cabritinha. Não, ô, Jezebel, será que, será mesmo possível nós metermos a mão na dinheirama da Vilvinha? né? Jezebel fala, ó, sim, senhor Conde, sim. E depois que estiver casada com o senhor prefeito, e Jezebel manda um beijinho para o prefeito e diz, a nossa convivência será muito maior. Então, eu tenho certeza que a Vilvinha me devolverá a direção da fábrica de chocolates. E aí, eu poderei cumprir a minha promessa e beneficiar a todos nós, né? A todos. E o prefeito diz, e colocará muito dinheiro na minha campanha e dá a risada. E o delegado diz, venderei os meus terrenos a peso de ouro. E o Conde diz, e ela voltará a depositar todo o dinheiro da fábrica no meu banco? E Jezebel diz, exatamente, senhor Conde, exatamente. Pelo menos uma vantagem já temos, meus queridos. Porque a Vilvinha não irá vender a fábrica de chocolates, já saímos na vantagem. Isso, nós já conquistamos, vencemos, vencemos e vencemos. Então, eles se dão as mãos e comemoram a vitória. E chega para encontrar soldado Peixoto, a Olga e o Sebastião. Então, Peixoto diz, minha senhorita, Olga, esse encontro não seria a só, só eu e você? E Olga diz, eu convidei o Sebastião, porque ele também está interessado na história. E Sebastião diz, eu quero saber todo o plano daquela corte. E Peixoto diz, eu não conto para ele, não aceitarei contar para ele. E Olga diz, que belo beijo, irei lhe dar se você contar. E Peixoto diz, eu quero sorvete, ou melhor, dois sorvetes, um para mim e um para a senhorita Olga. E Olga diz para Sebastião, até que não é uma ideia, e Sebastião diz, que chantageista barato você é, seu Peixoto. E Olga diz, larga a mão e diz, seu unha de fome e vai gastar um pouquinho do dinheiro que ganhou com as cartas, que eu sei que é muito, bastante para comprar o sorvete da cidade toda. Então, vá comprar um sorvete para mim de baunilha. E Peixoto diz, dois, dois, dois de baunilha. E Peixoto fica dando risada e Sebastião sai para comprar os sorvetes. Então, Sebastião sai e fica sós, Peixoto e Olga. E Peixoto fala para Olga, de você eu quero um beijo, um beijo. Olga diz, para de tocar nesse assunto o tempo todo, ou farei engolir essa sua mão inteira. Já no salão está Márcia, muito triste. Beto nota e vai perguntar para Márcia, senhorita Márcia, o que há com a senhora? Está tão séria hoje, parece triste. Márcia diz, ô Beto, vai cuidar da sua vida, vai? E Beto diz, dona Márcia, estarei indo na cozinha para tomar um copo d'água. Se quiser conversar comigo, estarei lá. Beto então chega na cozinha e está Selma. E Beto diz para Selma, Selma, que bom lhe ver ontem. Eu achei que nós iríamos nos encontrar depois do beijo que aconteceu entre nós. Eu esperei tanto por esse momento, Selma. Então fala para Beto, Beto, eu ainda estou namorando com Maurício por, mas não tão certo que ele seja, mas eu estou namorando ele com todos os defeitos dele. Eu preciso de um tempo, Beto, eu preciso conversar com ele, sabe? E Beto, aconteceu, aconteceu algo especial entre nós. E Beto diz, promete que irá falar com Maurício? E Selma diz, hoje mesmo, mas eu não quero que ninguém fique sabendo do nosso namoro por enquanto. E Beto diz, mas por que? Selma diz, é que eu preciso primeiro romper com Maurício, porque eu não quero que fiquem sabendo que eu já estou namorando outra pessoa mesmo, estando com o Maurício. E depois, Beto, eu não quero que fiquem falando mal de mim por aí. Promete? Promete manter segredo, Beto? E Beto então concorda e diz, é claro, Selma. Então Selma, ao sair, dá um beijo no rosto de Beto e sai. E Beto fica sozinho na cozinha, muito feliz com o que Selma lhe falou. E nisso chega a Márcia e diz, ô, 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 Benhé, que você está rindo tanto aí. E Beto vai falar, mas eu diz, é, nem precisa explicar, não quer nem saber. Bom, me tentou, me tentou que acabou conseguindo, né, Beto? Ô, Beto, sabe que isso me deixa até mais triste? E Beto diz, mas triste por quê? E Márcia, ah, ah, deixa pra lá. Todo mundo aí encontrando amor, sabe? E eu, ah, que que adianta ser chique, toda chique e ficar sozinha? Ah, do que que adianta, Beto? Beto então se aproxima de Márcia e diz, dona Márcia, a senhorita pelo menos já aprendeu a beijar e Márcia dá risada e diz, não, não aprendi a beijar, não. Ai, Beto, eu preciso procurar um médico, mas não tenho nem força pra isso, sabe, Beto? Mas sabe o que é que me deixa mais triste de tudo? É o casamento do senhor prefeito e a Jezebel que tá chegando, Beto? Já tá quase chegando. Isso me deixa mais triste de tudo. E já na pracinha está Sebastião Olga e Peixoto tomando sorvete. E Peixoto diz, eu tinha que ter pedido um sorvete de duas bolas. Então, Sebastião fala, ah, desembucha logo, soldado, a minha paciência já esgotou. Peixoto então fala, eu vi, eu vi, eu vi quando o seu pai saiu com um ar suspeito da delegacia, Olga. Então, sabe o que que eu fiz? Eu segui ele e ele estava indo em direção à prefeitura com passos leves como um gato e eu o segui muito bem. Nenhum outro soldado seria capaz de seguir um delegado como eu. Mas eu, com muita astúcia, muita esperteza e Olga diz, para de se vangloriar, soldado. Ficar se elogiando é feio. Então, Sebastião diz, conte logo que está sabendo, Peixoto. Peixoto fala, bom, eu não ouvi tudo porque aquela secretária do prefeito me pegou em flagrante. Mas uma coisa está clara, eles esperam botar as mãos no dinheiro da fábrica de chocolates. Então, Olga diz, ah, e Sebastião também, que é isso? E alguém tem as pedras na rua, já sabem disso, Peixoto. E Sebastião diz, até eu tentei colocar a mão no dinheiro daquela fábrica, Peixoto. Peixoto fala, eles querem botar a mão no dinheiro quando ela se casar com Danilo. Eles querem pôr as mãos na fábrica com o casamento da viúvinha e o Danilo. E Olga diz, mas é claro, eu não havia pensado nisso antes, é claro. O Danilo é sobrinho do prefeito. A Jezebel vai se casar com o senhor prefeito e vai ficar tudo em família. Olha como eu fui idiota e ainda pedi conselhos para aquela cobra venenosa e acabei caindo na armadilha dela. E Peixoto diz, então eu era a sua armadilha, né, Olga? E que armadilha gostosa para você, hein? E Olga diz, cala a boca, seu traste. Sebastião fala, é isso aí, Olga, é isso mesmo. Deu um jeito ainda de trancar os dois na fábrica, de chocolates na fábrica, lembra? E quem iria resistir a viúvinha trancadinha a noite todinha na fábrica, hein, Olga? Olga fala, e antes, os bilhetes, os desencontros, mas eu vou contar tudo para a viúvinha. Sebastião diz, Olga, se Danilo estiver de acordo. Então, Peixoto diz, acho inútil. Inútil você ir falar com o Danilo, Olga? Você agora está de compromisso com a minha pessoa? Olga diz, já mandei você fechar a matraca, seu verme? De fato, ele já gostou dela no passado, embora ele tenha jurado nunca mais querer nem ouvir o nome daquela pata-choca. Sebastião diz, ah, ele deve estar fazendo que nem eu, tentando juntar o útil ao agradável, querendo se casar com a viúvinha, mas também querendo meter as mãos na fábrica. Olga diz, a família do Danilo é rica. Sebastião diz, Olga, dinheiro nunca demais. E me parece que o Danilo tem uma certa afeição por aquele filho dela. E Sebastião continua e diz, aquele que tem cara de barata descascada. E Olga diz, ah, aquele monstrinho daquele filho da viúvinha. O jeito, o jeito é contar para a Aninha tudo isso. E é isso que eu irei falar. Irei falar com ela. Irei me fazer de amiga. Irei contar que tudo é um plano para tirar todo o dinheiro dela. E Sebastião fala, Olga, minha querida, você acha mesmo que ela vai acreditar em você? Ainda mais em você. E já na costureira está a Jezebel, Bernadette e Cássia. E Bernadette diz, eu não vou ser dama de honra de ninguém. Eu não levo jeito para isso não, mamãe. E Jezebel diz, como que não irá? Você, minha filha, terá que entrar na frente da igreja e fará par com a Cássia. E Cássia diz, vamos Bernadette, a sua mãe está comprando um vestido tão lindo para nós duas. E Bernadette diz, não existe vestido lindo. Não existe coisa nenhuma. E eu não vou entrar na igreja com todo mundo olhando para mim. E Jezebel diz, vai entrar sim, sua desengonçada, horrorosa. Então Cássia abraça Bernadette e diz, vamos, vamos, vamos. Não se assuste. Não precisa ficar assustada que eu estarei com você. Então Cássia abraça Bernadette e tenta se soltar e Bernadette fica segurando Cássia para não soltar dela. Então Cássia diz, quem foi Bernadette? E Bernadette diz, bom, nada. E sai correndo. E fica, fica Jezebel, Cássia e a costureira. E Jezebel diz, ai, aquela menina é inútil, é inútil eu tentar falar com ela e Cássia. Então diz, eu irei ver o que está acontecendo com a Bernadette. Jezebel fica reclamando para a costureira. Ai, dona Micaela, como eu sofro, como eu sofro. E já na rua está Cássia correndo atrás da Bernadette. Bernadette, Bernadette, Bernadette espera Cássia e Cássia diz, o que houve que você saiu correndo? Bernadette diz, é que quando você me abraçou eu senti uma coisa esquisita. Cássia diz, esquisita como? E Bernadette diz, um calor, um calor debaixo da saia. E Cássia diz, você está naqueles dias, Bernadette? E Bernadette diz, que dia? E Cássia diz, ai, você não sabe Bernadette, sorte é sua, mas com o tempo você acostuma isso. E Bernadette diz, Cássia, eu não entendi. E Cássia diz, é uma face da vida que toda mulher passa. Bernadette, então fala para Cássia, eu não sou igual a todas as meninas. Cássia diz, mas o que pode haver de diferente em você, Bernadette? Bernadette, você lembra aquele dia que fomos nadar na cachoeira, que eu fiquei te olhando? E eu percebi que nós somos diferentes, meu corpo não é igual o teu, Cássia. E Cássia diz, claro, né, você é mais alta que eu. E Bernadette diz, tem outra coisa diferente, muito diferente. Cássia diz, ô Bernadette, o que há de haver tão diferente? Você ficou nervosa porque é tímida, ficou com medo de entrar na igreja e que todo mundo ficasse te olhando. Bernadette diz, eu não sei explicar, a mamãe, a cândida, a empregada, sabe, ela me criou desde que eu nasci. Elas nunca me falaram sobre certos assuntos e eu também não conheço certas palavras. Cássia diz, que eu sei que a mamãe fez um bolo maravilhoso. Vamos lá tomar um café com leite comendo bolo e não fique colocando minhocas na sua cabeça, Bernadette. Afinal, o que pode haver de tão diferente entre eu e você? E na pracinha continuam conversando Sebastião, Olga e Peixoto. Olga então diz, de fato, a viúvinha não acreditará em mim mesmo. E Sebastião então fala, ei, nem em mim. Então os dois olham para Peixoto e Peixoto diz, eu muito menos, ninguém acredita em mim mesmo. E Olga diz, de fato, de fato mesmo, né? Olga fala para Sebastião, o que faremos Sebastião? Sebastião diz, vamos esperar. Olga diz, esperar. Esperar enquanto os dois vão como pombinhos na rua da cidade? Se eu tiver que esperar, eu morro. Sebastião diz, vai ter que aprender a ter paciência. Eu sou muito bom jogador. Eu sei dar a cartada certa na hora certa. Nós iremos esperar para dar o bote. E Olga concorda e diz, é, terá que ser melhor mesmo esperar. Logo chega o casamento da Jezebel e o prefeito e até lá a gente verá como as coisas caminham, né? Sebastião então diz, bom, não é bom que nos vejam juntos. É bom nos separarmos para que ninguém ache que estamos planejando algo. Então, Olga diz, é, vamos cada um para um lado e ninguém verá que nós estamos planejando. Peixoto diz, e se eu contar para todo mundo, hein? E Peixoto continua e diz, é, eu posso contar. E Olga diz, o que? Como se atreve? Peixoto diz, eu posso não contar, mas com uma condição, desde que eu ganhe outro beijo seu. Olga diz, eu prefiro morder um cacho de abelhas do que beijar a boca de um verme. Peixoto diz, pois muito bem. Eu contaria essa conversa para o seu pai e para Jezebel também. Sebastião diz, Olga, 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 beija o verme, beija o verme. Não custa nada beijar o verme. Vai, vai, beija o verme, Olga, beija. E Olga então se vira para Peixoto e diz, um, um, beija o seu verme, um. E muito de vez em quando mesmo. Você entendeu, seu verme? E se disser uma palavra sobre o que conversamos aqui, é você que irá engolir um cacho de abelhas, seu verme. E soldado Peixoto fica feliz. Já na fábrica de chocolate está tio Margarido Timote. Tio Margarido está muito feliz e diz, quanta alegria nessa cidade. Aninha de casar e eu também vou casar com a dona mocinha. E vou casar devagarinho, bem devagarinho, para modo de não atropelar o casamento. Timote então diz, e eu, tio, e eu, tio, tenho minhas esperanças com a Gigi. E Dária diz, só eu que não arrumo um par de carça para eu, porque o conde que eu gostava se casou com outra. Tio Margarido abraça a Dária e diz, ô, Dária, você há de achar um par de carça, filha. E você, seu gênio, que não foi mais lá a nossa casa para a moda de procurar Marcia. Olha, olha que a Marcia, minha filha, é um partidão, hein? Ela é chique, bem, hein? E é chique, sim. E Timote não gosta nada do que tio Margarido fala, não. E já na fábrica de chocolate está Selma trabalhando e chega a Maurício e diz para Selma, eu dei uma fugidinha do banco porque faz dias que não nos vemos, Selma. E bem, que tal passear comigo hoje à noite? Selma então diz, nada me daria a maia. Olha, é prazer, Maurício, só tem um detalhe. E o Maurício diz, detalhe? Qual? A minha irmã, a minha irmã Vera, ela anda implicando muito com você, hein? Diz que você não se decide. Bom, se importa em me encontrar na pracinha? Assim ela não vai ver que eu saí com você. E Maurício diz, não, não tem problema, não. Então vai para dar um beijo em Selma e chega a Roseli e diz, ô, Selma namorando de novo. E Selma diz, não, eles só vêm me trazer um recado no banco. E Roseli diz, que eu saiba, nós não depositamos nenhum níquel sequer naquele banco do avô deste rapaz, Selma. Não, tente me enganar. Maurício então diz, com licença, estou indo, estou indo. E Maurício sai e fica Roseli e Selma. E Roseli diz, dona Selma, se você quiser um futuro, não será casando com o neto do banqueiro, que aliás, nunca há de casar com a senhora. Para se ter futuro, precisa ser eficiente, muito eficiente, como eu. Como sempre fui e sempre serei muito eficiente. Olhe, dona Selma, olhe para mim. Eu era uma secretária. Agora eu sou toda poderosa diretora dessa fábrica. Você deveria se ajoelhar diante do meu exemplo. E no salão, Beto fala para a Vera que eles e Selma estão juntos. E Vera fica feliz e Beto diz, só que ainda é segredo. E Vera é mais segredo porque Beto diz, é que Selma não quer ficar mal falada, porque ela ainda não terminou. Seu namoro com Maurício, sabe? E daí vai ficar feio. Todo mundo vai ficar falando mal dela. Vera então diz, excelente. A minha irmã é muito ajuizada. Que notícia boa, Beto. E fica feliz por Beto estar namorando com Selma. E já na rua de bicicleta, com buquê de rosas na mão, está seu Eugênio. Encontra a Márcia e para sua bicicleta ao lado de Márcia. E Márcia diz, o seu Eugênio está indo em algum velório para estar levando tantas flores assim. E então ele fala, não, essas flores são para você. E Márcia diz, para mim? Para minha pessoa, meu bem? Ai, que chique, bem. E seu Eugênio diz, bom, eu fiquei pensando que para uma dona e proprietária de salão de beleza, não poderia trazer qualquer flor, não é? Tinha que ser um buquê bem grande de flores. E Márcia fica toda feliz e diz, oh, meu bem, bom, um buquê maior que isso, só se fosse uma coroa de defunto, né? E dá a risada. Então Márcia pega o buquê de rosas de seu Eugênio. E nisso está chegando de carroça Timóteo. E Timóteo olha com cara feia e diz, oh, Márcia, o que é que você... Mas esse aí está aí, prozeando. E Márcia diz, você não tem nada a ver com quem eu estou conversando. Deixa eu te conversar, meu bem. E, aliás, o que você vem fazer aqui? E Timóteo diz, oh, e eu? E eu estava pensando assim que você podia estar cansada de ir a pé para o sítio e se você podia vir com eu na carroça. E então Márcia diz, oh, se você for puxando a carroça, seu jumento, e Timóteo diz, oh, vem aqui, Márcia. E eu vim aqui com as boas das intenções e você devia agradecer para eu e falar que eu é jumento. Então, seu Eugênio fala, bom, eu também vim oferecer uma carona de bicicleta para Márcia, até na casa dela. Márcia, você quer ir de bicicleta comigo? E Márcia diz, ai, mas de bicicleta? Ai, a estrada tem muito buraco, vai ficar dando solavanco. Então, seu Eugênio diz, eu dirijo com cuidado. E Márcia, então, diz, ah, se é assim, meu querido, eu vou. Então, Timóteo diz, oh, Márcia, você vai com esse aí de bicicleta mesmo? E Márcia diz, é, é, oh, Timóteo, vai, 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 vai procurar a tua assanhada, vai, vai, sai daqui. Então, Márcia sobe na garupa da bicicleta e vai para o sítio. E Timóteo fica olhando a Márcia na bicicleta do seu Eugênio e não gosta nada daquilo. Então, Timóteo pega e vai seguindo. Já no escritório de Guilherme, Guilherme está trabalhando e chega Margot. Guilherme, ao ver Margot, diz, você, o que você está fazendo aqui? Já na estrada, em direção ao sítio, está Márcia e seu Eugênio de bicicleta. E Timóteo para a carroça bem na frente deles e Márcia quase cai e diz, oh, 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 Timóteo, o que é isso? O que é isso, Timóteo diz, olha aqui, ó, Márcia. E eu estava olhando vocês de longe, né? E cada pulinho que essa bicicleta dava, era um pulinho que você quase dava no colo dele. Olha aqui, Márcia. Então, Márcia diz, oh, respeito, oh, bem, é. E Timóteo continua muito bravo e diz, oh, Márcia, você está cada vez decepcionando mais eu. Primeiro, era você brincando de cavalinho com o senhor prefeito. Agora, você está querendo dar pulinho com esse desocupado aí? Então, Eugênio diz, oh, desocupado não, eu trabalho na fábrica. Timóteo diz, olha aqui, ô, Eugênio. E eu, até não desgosto de você não, porque você sempre foi amigo meu. Mas aí eu vou falar uma coisa para você. O meu tio Margarido, ele está empurrando a Márcia para cima de você, pá, modo de desencaiar ela. Pronto, falei, acabou. E Márcia diz, o quê? É, o meu pai está jogando você para cima da minha pessoa, mas, ó, ó, o bem, eu não preciso desencaiar, porque eu não estou encaiada, seu Eugênio. Então, seu Eugênio diz, é, na verdade, o seu pai só deu empurrãozinho, mas, eu gostei, eu gostei de visitar a senhora, eu gostei de te dar uma carona para casa. E Márcia, então, diz, ô, o bem, é, se gostou, pode, então, terminar de levar eu para casa. Então, Timóteo vai, puxa seu Eugênio, toma a bicicleta dele, e, então, joga a bicicleta do seu Eugênio para em cima de uma árvore. E, então, Timóteo diz, vai, vai, vai lá pegar a sua bicicleta, seu Eugênio, vai lá pegar a sua bicicleta lá em cima da árvore. E você, Márcia, e você vai vir comigo. Agora, então, Timóteo pega a Márcia, bota ela em cima da carroça, e Márcia, ui, que seu grusso, ui, que, ui, que, ui, que, ui, o seu Eugênio, é o seu Eugênio. Então, Márcia fica gritando em cima da carroça, e Timóteo andando com a carroça muito rápido. Márcia fica furiosa com Timóteo. Danilo está na igreja, esperando por Aninha para marcarem a data do casamento. Aninha chega e diz, eu vim, Danilo. Então, Danilo olha para o padre Eurico e diz, padre, Eurico, meu amigo, viemos marcar a data do nosso casamento. E padre Eurico diz, nada me deixa mais alegre do que marcar a data do casamento de vocês. Eu sempre soube que vocês se amavam, brigavam como cão e gato, mas sempre se gostaram, me digam, para que data? Então, Danilo diz, para bem loguinho. E Aninha diz, é, vamos marcar a data bem depressa, porque já esperamos tanto por esse dia, que não queremos mais perder tempo. E Danilo concorda, e eles finalmente marcam o dia do casamento, para logo após o carnaval. Já no escritório de Guilherme, Margot fala, Guilherme, eu soube que o Conde Claus tomou a casa que vocês viviam, você, sua mulher e seu sogro, e também soube que você, vocês tiveram que ir morar na casa do Conde Claus. Guilherme diz, eu tive que ir sim, porque a graça está grávida, e desta vez não é mentira, é verdade. Lá na casa do Conde Claus, ela terá irmã por perto, a Dona Matilde, que irá ajudar muito ela. E também eu soube que a gravidez da mãe delas foi muito difícil, eu pensei apenas no meu filho. Por isso, eu aceitei morar lá. Margot disse, se você tivesse ido morar no hotel, eu teria maior prazer em recebê-los. Você, sua mulher, ainda mais agora, gente, ela está grávida, eu serei avó. Guilherme diz, você nunca será avó. Margot diz, você é meu filho, eu serei avó sim. Guilherme diz, eu não te considero minha mãe. Margot diz, você está sendo muito duro, você nasceu de mim, você nasceu do meu corpo. Então, Guilherme diz, mas eu não nasci da sua alma, Margot. Mãe, mãe é, não é. Mãe, só porque fica esperando o filho nove meses e deixa a criança nascer, não, Margot. Mãe, mãe é quem cria, mãe é quem dá amor, carinho, quem cuida do seu filho, Margot. Margot diz, eu te dei, mas eu sempre te cuidei a longa distância. E Guilherme diz, a distância foi tão longe, que eu não percebi, né? Eu mal percebi, Margot. Margot, agora saia, saia daqui. Margot, muito triste, vai para sair, volta e diz para Guilherme. Guilherme, você nunca, nunca irá me perdoar mesmo? Guilherme, então, fala para Margot. Então, Margot diz, é, se você não vai me perdoar, Guilherme, pense ao menos no seu filho. Vão para o hotel, lá vocês terão mais conforto. Eu tenho empregados que poderão ajudar vocês. Guilherme diz agora que eu já sei de toda a verdade, eu não vou aceitar uma migalha que venha de você. Porque nunca você ganhou aquele hotel vendendo o seu corpo, Margot. Eu posso até ter nascido do seu corpo, sim, Margot. Só que eu tenho vergonha. Eu tenho muita vergonha, sabe por quê, Margot? Porque eu tenho brilho. E eu nunca, nunca vou aceitar viver num hotel que você ganhou, que você comprou ele se vendendo. Agora saia daqui. Se você não sai agora, Margot. Saio eu, saia daqui, saia. E Margot chorando muito, sai. E já na carroça, em direção ao sítio, está Marcia e Timóteo. E Marcia diz, mas não sei que pecado que eu cometi para ter alguém assim na minha vida como você, um jumento. E Timóteo diz, Marcia, cala a matraca. E Marcia diz, eu nunca vou parar de falar. Eu não vou falar. Eu falo, eu falo, eu nunca que eu vou parar de falar. Agora que eu comecei a falar, eu não paro, não paro, não paro, não paro de falar. Eu vou gritar, eu vou falar, eu vou gritar, eu vou falar. Timóteo diz, é, você não para. Eu vou dar um jeito de fechar essa tua boca. Então, Marcia diz, olha, olha, o que você vai fazer? Porque eu vou contar para o meu pai, eu vou contar para a minha avó. Então, Timóteo pega as flores que seu gênio deu para ela, toma da mão dela e diz, Marcia, você vai calar essa tua boca assim. Vem aqui que eu vou ver só. Se eu não faço tu calar essa tua boca, venha cá, Marcia. Então, Timóteo tasca ali um beijo na Marcia. E já na casa de Olga, Olga chega em casa e Marieta diz, Olga, minha filha, o seu prometido está aqui a horas te esperando e segurando esse saquinho que dá pulos. Então, Olga diz, é, ele não é meu prometido, nada, mas que saquinho é esse? Eu nunca vi saquinho que dá pulos. E Cassia diz, eu estou muito curiosa para saber o que tem aí dentro. Muito, e Marieta diz, bom, até eu estou curiosíssima. E Olga diz, mas eu não dou, é a mínima. Abra logo esse saquinho, Peixoto, e mostra o que é. Soldado Peixoto abre o saquinho e tira, é, uma rã, um sapo. E todos se assustam. Então, Peixoto diz, são rãs, vivinhas da Silva. Então, Olga diz, rãs, o que eu vou fazer com rãs vivas? O que é que eu vou fazer? E Elias, então, diz, ué, podemos brincar. E então, Olga diz, quer brincar o quê? É um presente? Isso aí é um presente, Peixoto? Que horror! E então, Marieta diz, bom, é um presente meio estranho do seu namorado, hein? E Olga diz, ele não é meu namorado, é esse verme, seu verme. O que é que eu vou fazer com duas rãs? E então, Peixoto diz, ah, senhora, então vai fritar, porque eu adoro rãs fritas com limão, adoro. E Olga diz, ah, você quer que eu frite as rãs para você? Peixoto diz, sim, se vamos nos casar, eu quero que aprenda o que eu gosto de comer. Então, Olga diz, me dê esse saquinho com as rãs dentro, mas bem fechadinho, dá, dá. Então, Peixoto guarda as rãs dentro do saquinho, fecha bem fechadinho e dá para Olga. E Olga, então, olha para o saquinho e diz, olha lá, e joga pela janela. E Peixoto diz, a senhorita tirou as minhas rãzinhas pela janela. E Olga diz, se você quiser comer rãs fritas, vai fritá-las você mesmo. Então, Marieta diz, seja gentil, minha filha. E Cássia diz, Olga, você não deveria fazer isso com seu namorado, não. Então, Olga diz, se você disser que mais uma vez que ele é meu namorado, eu atiro você também pela janela. E você, soldado, o que venho fazer aqui? Peixoto, então, diz, eu tenho uma notícia. Já que não quero ouvir, eu vou embora. Então, Olga vai correndo atrás do Peixoto e diz, soldado, soldado, pera, 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 pera. Então, Marieta fala para Cássia, eu não disse, Cássia? Eu não disse? E Cássia diz, é, mamãe, isso vai dar casamento? Sim, Olga está na rua, correndo atrás do Peixoto e diz, soldado Peixoto, diga logo, que notícia é essa? Não adianta me olhar com esses olhinhos pedindo beijo, não. Diga logo do que se trata, verme. Então, Peixoto diz, eu passei pela igreja. Você sabe que eu fico sabendo de tudo que acontece nessa cidade, Olga. E sabe de uma coisa, senhorita Olga? Eu já soube. E Olga diz, já soube do que, verme? E Peixoto diz, eu já soube que o Danilo e a Ana Francisca já marcaram o casamento, Olga. Olga fica enfurecida com a notícia que Danilo e a Aninha marcaram no casamento. E este foi o capítulo narrado de hoje. Se gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal para dar aquela forcinha. Muito obrigada e fiquem com Deus.